O Gone do Forró Gosta de cavalo, só da Marra e Lutz Quando eu chego logo, logo eu digo assim Elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Mas elas gostam de gasolina Ao vivo é assim, menino Gasolina E quando eu ligo, meu baridão A novinha fica louca na pegada do vaquiro Ela aspira na pegada do patrão Andai na Marra e Lutz, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Mas elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Mas elas gostam de gasolina Da mesma gasolina Mas elas gostam de gasolina Da mesma gasolina O Gone do Forró Mas quando eu passo em rarulho, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo, só da minha reluta Quando eu chego, digo logo, digo assim Elas gostam de gasolina Pra me matar solina Mas elas gostam de gasolina Pra me matar solina E quando eu ligo, meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro Elas piram na pegada do patrão Andar na marra luta, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Pra me matar solina Mas elas gostam de gasolina Pra me matar solina Mas elas gostam de gasolina Pra me matar solina Gostam de gasolina Pra me matar solina Uê! Tchau! Se come do forró, menino O come do forró Cabriche, menino Sucesso, cara, tio Chama, pai E todo dia ela briga comigo Me chama de cachorro, me dá tapa na cara Mas ela fala, 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 fala E me botar de castigo, me levar pra um bar E não deixar eu beber E quer que reis quem fala Sua mulher quem manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho, me chama de benzinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero lá de ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero lá de ninguém Me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo Me chama de cachorro, me dá tapa na cara Mas ela fala, 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 fala E me botar de castigo, me levar pra um bar Não deixar eu beber Agora, fala, fala, fica, fala, fica, fala Sem você, mas não é bem assim, tem um lado bom também Ela me dá carinho, me chama de benzinho, me faz amor como ninguém Mas ela aperta minha mente, e eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero lá de ninguém Ela aperta minha mente, e eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero lá de ninguém Mas ela aperta minha mente, e eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero lá de ninguém Ela aperta minha mente, e eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero lá de ninguém Me maltrata, mas faz bem O clone do forró Meu amigo belo do paredão, eu vou só lembrar de mim Chupa aquele uva, pai Isso é bom O clone do forró Jovem e o todo deseado Tão linda ela passou, que o filho já olhou O tio olhou desesperado A tia beliscou, deu um cabelo amor Tão linda ela sabe que ela tem idade Mas se sua filha não se enxerga, tiozão O corvinho dela e o guarda de trance Exerce a mesma função Ela dançando, rebolando Vixe, nossa senhora Os pais amam O ei, chora, tem feitiço Passa a raba, na batida ela rebola Os pais amam O ei, chora, ela dançando, rebolando Vixe, nossa senhora Os pais amam O ei, chora, tem feitiço Nossa raba, na batida ela rebola Os pais amam O ei, chora Fala, capitão da Gela É nóis, parceiro Só tem o fruto deseado Tão linda ela passou, que o filho corvoiou O velho olhou desesperado A tia beliscou, deu um cabelo amor Caraca, também que ela tem idade Nossa, sua filha não se enxerga, tiozão O corvinho dela e o guarda de trance Exerce a mesma função Ela dançando, rebolando Vixe, nossa senhora Os pais amam O ei, chora, tem feitiço E essa raba, na batida ela rebola Os pais amam O ei, chora, ela dançando, rebolando Vixe, nossa senhora Os pais amam O ei, chora É nóis, essa raba, na batida ela rebola Os pais amam E o ei, chora O corvinho do favor Ah, o gringo é mais gostoso Capricha, garotinho É nóis, a água do piseiro Bora pelo paredão, moçada do brejinho Uh! Capitão da Gela Capricha, garotinho Sucesso O corvinho do forró Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro À meia-noite eu aí encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe ficar dispaçando Com seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Na porta da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E te desejando E te desejando E te desejando E você sabe ficar dispaçando Que o seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Na porta da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor O clome do forró Capricho é garotinho E a batida não vai Estourou papai Joga água nesse rapaz Que ele tá com calor Puxa mais uma O clome do forró A rocha garotinho Tá vendo aí Ela tá me ligando Já tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração No meio da noite Nem dá atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido O clome do forró O clome do forró Depois me liga Depois me liga Nem dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa No colchão A rocha mamãe Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a balada inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Cidade inteira Pra ficar comigo Bora, Bel do Paredão Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a balada inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido O clome do forró A rocha-me 849-9805-3107 Telefone do sucesso Suamusica.com Baixa lá, Isaías, o clome do forró Vem com o clome do forró Assim, ó Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas é que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse E sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Aquela marca que deixei no seu candote O clome do forró É bom demais É bom demais Bora cá de toda gela Meu amigo Sebasti 849-9805-3107 É errado, mas é gostoso Olha se é Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Aquela marca que deixei no seu candote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Aquela marca que eu deixei no seu cangote O nome do forró Apaixonantes corações Salta o sentimento caiteiro Capricha, garotinho, capricha, menino Capricha, garotinho, capricha, menino